da montanha, com esse linguão que era milander, aí não vai dar não xará tirando o leite da bolinha a cara dela ó, é até que parece que ela não tá igual semana passada não, semana passada não podia nem fazer o vídeo esta é a bolinha, esse é o bezerro mais bonito que você achou né? é o mais bonito bezerro que você achou das últimas aqui mais bruto né, das últimas que criaram, semana eu mochei esse também ah é, tô vendo aí, mochou né, não tinha percebido não, tô vendo agora mochou idoso hein ô Pipoca, de aquela pasta que eles falaram que passa, uma pasta rapaz, eles falaram assim, os outros falaram assim, mas eu nunca vi ela você nunca viu ela não? não, eu não puxei não é porque deve dar bem menos trabalho né Pipoca, deve ficar mais cara né, porque o ferro mas dá menos trabalho ainda mais agora que você tem o ferro elétrico né nossa ah maravilha esse aí não pode afobar, igual antigamente a gente arrumava, ia mochando, já era 30, 40 bezerro pra mochando aí a gente deixava juntar muito, aí uma gente tá marrando, marrava 5% de bezerro lá dentro então só um mochando mas com o ferro elétrico você não pode afobar, a gente sozinho você é mochando tranquilo é porque você tem que soltar um pra amarrar o outro aham porque se você for direto o ferro não esquenta né aham então você tem que, vamos supor, enquanto você mochou um bezerro você larga lá, enquanto você solta aquele e marra o outro ele torna a esquentar aham então aí você vai mochando e ele vai conservando que entra aham língua não é é você não vê barulho nem nada nada só a fumacinha aí só a fumacinha subiu e pra passar a pasta você tem que amarrar também né hãm pra passar a fumada tem que amarrar também né é é dependendo de dois consegue sem sem amarrar né porque até que você amarra um trem muito perigoso nem doce né que não pode nem barrar no outro lugar na gente só mesmo na na no chifre né aham porque aqui não deve queimar né é é é porque diz que passa né e daí uns dias cai né ah mas não cai nada porque não tem é não tem ainda é só um sinalzinho né aham deve só eliminar ele mesmo né ô Joaquim ai não pisou no meu pé não rapaz quase que ele pisou no meu pé aqui outro cutucando atrás não é não que não buzinou o Joaquim né ô rapaz você vai cê não tá desconfiando que cê vai pisar no meu pé não cê não desconfia não ae hum desconfia não terminou a bolinha Ficou a garrincha Foi a lembrança? Troca rodando toda a vida, lembrança Rodando igual piorra É? Ah, sim Deve ser A briosa que tá berrando A brabuleta foi embora, né? A briosa berra pra ela agora Rapaz, esse negócio de ficar cutucando minha bunda, hein rapaz? Que negócio é esse? Hein? É o bezerrinho? Coitado, tão novinho, né? Já tá com Isso são horas de tirar leite? É É É Aí dá mais um golinho Mais tempo, né? Junta mais leite Dá licença, dá licença, dá licença Tirando leite da Lembrança Eu mandava Eu mandava pro senhor, eu esqueci o cara aí, bem tranquilo numa mula assim, ó O outro Mexe Deu um... A mula voltou, o cara caiu deitado Nossa Oh, outra desgraça Nossa Manda É Eu mandei um pra você, você viu que eu mandei um... Um cara tirando leite e um gato do lado Ah, o gato bateu a mãozinha É, o gato bateu a mãozinha Aí ele não fez nada Daí pouco o gato bateu a mãozinha de novo Aí ele foi e esguinchou assim na boca do gato O gato bebeu leite Você vê, né rapaz, que criação Acostuma, né? Muito engraçada aquela, né? É O gato pediu ele duas vezes Aí ele deu leitinho pro gato Ah, agora você tá berrando aí, né? Ah, tá Eu vou lá soltar ele O garrincha, vem O garrincha O garrincha O garrincha, o garrincha, o garrincha, o garrincha, o garrincha, o garrincha O garrincha tá lá do lado de cá, né? É O garrincha O garrincha Opa, escorrer ganhou Nem não, garrincha Procura sua mãe Olha lá sua mãe lá, ó Serenata A serenata também eu vou te contar Ê, serenata Faz isso não, serenata Deixa a criança ir mamar, ué Garrincha Goiânia Agora é só a garrincha Ah, é? Ah Ah É Quer que eu procure alguma coisa ali? Agora você tá pulando Foz, 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 foz Tá sujo, ó Já tá pulando uma régua ali Tirando o leite da garrincha Olha Você me pisa o pé, menino Serenata e serenatinha Quem é que diz que você vai embora, né? Quem é que diz que você vai embora, né? Minha amiga Serenata Minha amiga meia lua Tudo bem, meia lua Quanto tempo que você não me pega, né, vergonha Não investe em mim Investe em mim Serenata e serenatinha Peraí serenatinha Daqui a pouco que você Vamos lá Serenata Alô Vai, 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 vai Vai, vai, vai Meia lua Meia lua Minha lua Sinta Si é da vaca Peraí, criança Você é depois, tá? Você é serenatinha Não Não é serenata não Gente, mas pra que eu Eu não tenho uma laça dessa? É que eu entro ali Porque eu não tremei a mão da vaca Ah O Claudio que de vez Você é doidinho da Silva Não aprende nada Pronto, ele já volta Pro lado certo E é da mesma idade dele Mas é assim mesmo O Claudio fala isso também Dizer burro rapaz Não aprende? Até a gente mesmo Tem uns que aprende mais fácil Outros demoram É A briosa A briosa Tá uma fogueira hoje É que a A barboleta saiu do curral A briosa sumiu A aberração Daqui a pouco Daqui a pouco é o seu E o seu bezerro não pode ficar aí dentro Esse aqui também tem que prender Agora A meia-luz também? Corre as vacas tudo pra mamar Aí vai um alvoroço danado no curral É Tem que tirar pra cá É Pessoal se inscreva nos canais www.youtube.vix.br Clica no sininho Pra ativar as notificações Todo dia vídeo novo pra vocês Em pelo menos um dos canais Inscreva-se em todos E clica no sininho Pra ativar as notificações E ficar sabendo Qual canal terá vídeo novo no dia Valeu galera Agradeço a sua audiência Pessoal se ativa nos canais É É Tchau Obrigado